Fala galera, aqui quem fala vagabundo, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada hoje pra dar aquela variada no conteúdo Eu vou comentar algumas notícias e novidades a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, manos, pra começar, eu quero falar do mapa do jogo Ontem, como já tinha comentado, a neve do mapa começou a derreter E hoje, manos, boa parte da neve já derreteu Então, levando em consideração essa velocidade de derretimento Eu acho que amanhã o mapa já vai estar 100% normal, sem toda a neve que ficou no mapa durante o evento de Natal E olhem só, outra novidade interessante é sobre os desafios da prorrogação Amanhã de manhã vai ser liberado possivelmente esses desafios aqui Que pra quem não sabe, você consegue um novo estilo da skin da Medicina, que é uma skin do passe e batalha E também muita experiência pra você upar mais ainda o seu nível nessa temporada Então se você quer desbloquear esse novo estilo, fique ligado, amanhã os desafios vão ser liberados E olhem só, outro assunto que eu também separei nesse vídeo é sobre a origem da skin do Jonesy Essa é mais uma daquelas curiosidades aleatórias, né, que eu gosto de trazer pra vocês Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece a skin do Jonesy Afinal, é uma skin padrão e foi a primeira skin a ser lançada no Fortnite Ainda lá no comecinho do game em 2017 e até hoje se encontra no jogo E é a skin padrão talvez mais famosa da comunidade Afinal, o personagem também se parece bastante com o Tfue, tá ligado? Mas enfim, olhem só, de acordo com os leakers Esses aqui, né, foram os primeiros rascunhos, vou dizer assim, da skin do Jonesy Antes dele ter sido lançado oficialmente no jogo E olhem só como antigamente a piquinha se modificou bastante o personagem Dá pra ver na parte de cima da imagem Que eles fizeram uma versão do Jonesy muito mais velha, que eu achei bem engraçada E na parte do meio dá pra ver que eles fizeram vários tipos de rostos diferentes pro Jonesy Olhem só aquele rosto dele com cabelo preto, barba também Muito diferente da versão que a gente conhece hoje em dia, não é mesmo? Então, né, achei uma curiosidade bem legal pra falar aqui no vídeo Tenho quase certeza, né, que você não sabia que o nosso querido Jonesy foi bastante modificado pela Epic Antes dele ter sido lançado no jogo lá em 2017 ainda, né? Mas enfim, mas olhem só, eu também queria falar nesse vídeo Sobre aquele maldito bug da tela de carregamento Recentemente, muitos jogadores estavam reclamando com a Epic Que direto, né, quando entravam nas partidas A tela de carregamento aparecia diversas vezes E você não conseguia andar com o personagem Ou seja, a única maneira de você tribular o bug Era saindo da partida Ou seja, uma parada muito chata mesmo E finalmente esse bug hoje foi corrigido pela Epic Olhem só o que eles colocaram lá no Twitter O problema com as telas de carregamento E jogadores que não conseguiam andar ou acessar o inventário Foram resolvidos Então se você não tava gostando nem um pouquinho do bug Fique sabendo que agora o bug finalmente foi resolvido pela Epic E olhem só, rapaziada Eu também quero falar agora uma notícia bem interessante Sobre o Fortnite ser um dos jogos mais citados no Twitter em 2019 Olhem só o que fala nessa notícia aqui Twitter divulga os 10 jogos mais comentados na plataforma em 2019 Fortnite está em segundo E é um dos poucos jogos feitos no ocidente O Twitter divulgou os 10 jogos mais comentados na plataforma durante o ano de 2019 E ela foi completamente dominada por jogos mobile Olhem só que interessante São apenas 2 jogos criados no ocidente E 5 jogáveis principalmente em dispositivos móveis Os títulos mais mencionados foram Aí então tá a lista dos 10 jogos mais comentados no Twitter no ano passado E como dá pra ver né Fortnite ficou na segunda colocação Minecraft na nona PUBG na oitava E tem outros jogos da lista que eu sinceramente não conheço né Mesmo assim Fortnite ainda teve um grande reconhecimento no Twitter no ano passado Uma parada que eu achei bem legal pra trazer aqui no vídeo também né Então mesmo que o Fortnite perdeu um pouco da audiência nos últimos meses né No último ano também Ele continua bem forte em todas as plataformas aí Contando em outros jogos aí né No mundo inteiro E rapaziada Todo mundo já percebeu que nessa temporada 1 do capítulo 2 A Epic Games não está lançando armas e nem itens no jogo A única coisa que eles colocaram de novo né Foi armas direto do cofre Durante o evento de Natal né Mas somente por tempo limitado E nada além disso Então eu acho né Que a galera tá enjoando muito mais do jogo também Por conta dessa falta de novidade de itens e armas no game tá ligado Então olhem só essa ideia postada lá no Reddit Pelo usuário chamado Forte Rapid A ideia dele é de votação no jogo Para a escolha de armas para voltar Manos eu achei uma ideia muito interessante Todo mundo sabe né Que há um tempinho atrás Foi lançada a escolha da comunidade na loja Para a galera votar em skins a serem lançadas Ou skins para voltar na loja E a skin mais votada Mais escolhida pela galera Claro Aparece na loja do jogo Então por que não fazer a mesma coisa Com armas ou itens Então ele colocou na imagem Um exemplo de 3 armas A espingarda pesada A espingarda de cano duplo E a metralhadora leve Então é só um exemplo Não precisa ser necessariamente essas 3 armas Ou seja, 3 armas do cofre A mais votada Escolhida pela galera Vai voltar no jogo Durante esse capítulo 2 Sinceramente Eu li os comentários E a galera apoiou demais Essa ideia Porque como eu disse antes Essa temporada tá muito escassa De armas e itens Então o pessoal já tá bem enjoado Na questão do loot do jogo Já que o loot é o mesmo Já faz um bom tempo Tá ligado Somente né Nesse último evento de Natal Que algumas armas voltaram Como eu disse também Só que foi somente Por tempo limitado Agora o loot Voltou ao normal Como que era antes Então o pessoal já tá bem enjoado Na questão das espingardas Sifres É sempre as mesmas armas Então acho que uma parada Bem bacana Nessa season com certeza Será colocar outras armas De volta no jogo Armas que estão no cofre Quem sabe até mesmo O lançamento de outras armas Mas a ideia dele É colocar 3 armas do cofre Como votação E a arma mais escolhida Vai voltar do jogo Nessa season Eu achei uma parada Bem bacana E isso só aconteceu uma vez Que foi durante o evento Ao vivo da 8ª temporada Aquele evento da abertura do cofre E a arma escolhida Naquela época Foi a metralhadora de tambor E só que né Não custa lembrar Que logo depois Que ela voltou no jogo Ela foi modificada Pela época A galera já não tava mais gostando E logo depois também Ela foi removida Ou seja Aquela votação Não serviu pra grandes coisas Mas eu acho que essa season Tá bem escassa Na questão de armas Eu acho que essa novidade De votação de armas Seria uma parada Bem legal de verdade Mas é claro Nada confirmado Apenas uma sugestão Enfim né Deixe embaixo nos comentários Se você apoia Nessa votação Ser lançada Nessa temporada Ou não E manos Agora eu quero fazer Uma pergunta pra vocês Quando vocês estão jogando Uma partida de Fortnite Vocês sempre estão O tempo inteiro Caminhando Correndo com o personagem Ou de vez em quando Vocês dão uma parada Aquela famosa Na camperada Pra olhar o que tá acontecendo Ao redor de você Porque olhem esse vídeo Publicado pelo Skatushi Ele comentou que de vez em quando Ele para durante a partida Pra procurar os inimigos E olhar né O que tá acontecendo Ao redor dele Tá ligado E as vezes Ele dá de cara Com cenas bem engraçadas E inusitadas Como mostra agora Nesse vídeo aí Olhem só Tchau 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 Como deu pra ver Os primeiros tiros Pegaram no oponente Isso porque Como eu disse antes Os primeiros tiros Sempre são certeiros Só que o resto dos tiros Mesmo dando vários tiros Seguidos Mirando certinho No oponente Nenhum dele Estava pegando Isso por conta do Bloom O Bloom tem em vários jogos Em todos os tiros Praticamente Só que o Bloom do Fortnite É muito esquisito E não sou só eu Que estou falando isso Eu já vi vários Proplayers comentando Sobre o assunto Que o Bloom do Fortnite É totalmente errado Então eu acho que seria interessante A Epic dar uma ajeitada Nisso aí Porque de fato De vez em quando Você mira certinho no oponente E o tiro não pega De forma alguma Enfim Deixe embaixo nos comentários A sua opinião A respeito desse assunto também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Se você gostou Ou não Da ideia de colocar Uma nova votação de armas A cada mês No jogo mais ou menos Pra galera poder votar E a arma mais escolhida Vai voltar do cofre pro jogo Já que nessa season Não estão lançando armas Do Fortnite Então quem sabe Uma votação da comunidade Será uma parada bem inovadora Mas é claro Nada confirmado É apenas uma ideia Deixe nos comentários Se você gostou da ideia Também ou não E se você gostou do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande pro amigo seu Que adora saber das notícias E novidades E também aquele seu amigo Que adora skinner a medicina Do passe de batalha Pra ele ficar ligado Que amanhã de manhã Os desafios da prorrogação Vão ser lançados E eles vão poder pegar Um novo estilo da skin Um estilo da cor roxo Bem bacana também Ok? Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau Tchau Vamos lá.